Fala, rotineiros! Está começando mais um Rotineiro News e vamos para a notícia de hoje. Voltando às homenagens ao apresentador Marcelo Rezende, dessa vez foi a vez de Sônia Abrão prestar sua homenagem em um vídeo do seu Instagram. Roda o vídeo! Bom, estou profundamente abalada como todo mundo, mas eu ainda acreditava no milagre até o último minuto. Eu acreditei no milagre. Mas não faltaram orações, o Brasil inteiro rezando, todo mundo pediu. Mas Deus quis assim, eu acho que agora é só aceitar mesmo, por mais que doa, né? E realmente pedi a Deus mais uma vez para que Ele descanse em paz, porque Ele cumpriu lindamente a sua missão. Adeus, meu amigo Marcelo Rezende. A emoção tomou conta da apresentadora e muitos fãs ainda se dizem inconformados com a notícia. Vários famosos estão prestando homenagem. E eu volto a qualquer hora com mais informações sobre o velório, o enterro, e mais qualquer detalhes aí dessa triste notícia da morte do apresentador Marcelo Rezende. Fui!